Me dá uma olhadinha nas minhas mandaçaias aqui da chacra hoje. Olha que interessante, aqui tá bem, aqui tá bem, aqui tá bem, aqui a mandaçai, olha. Olha o que tem aqui, ó. Olha aí, na caixinha mandaçaias, outra mandaçaias? Olha, olha. Eu acho que tá resistindo ali, meu, ainda. Essa aqui deve tá resistindo ainda. A outra? Olha aí, ó. Três mandaçaias invadidas pela abelha-limão. Impressionante. E mandaçaias fortes, com três módulos. Ninho sobre Ninho, meu Guilher. Que raiva desse bicho. Que raiva desse bicho, abelha-limão. As minhas mandaçaias lá na chacra hoje. Três colmeias atacadas de limão. Ó, essa aqui é uma delas. Cheio de limão, essa daqui é outra, olha. Engraçado que ainda tem mandaçai aqui. Sabe? Ó. As mandaçaias parecem estar escondidas ali, ó. Tá vendo? Eu não sei por que que as mandaçaias não reagem. Olha aí, pessoal. Ainda tem muita abelha-limão, mas eu tô fazendo o seguinte, ó. Tô pegando um aspirador. Ó. Tô deixando aberto aqui, pras mandaçaias... Se livrar desse cheiro de limão lá dentro, né? Aí, ó. Tô metendo aspirador na limão aqui, rapaziada. E dá pra perceber que as mandaçaias estão começando a reagir. Tá diminuindo a população de abelha-limão ali, ó. E as mandaçaias estão começando a se mexer. Vamos ver se eu consigo salvar essa daqui, ó. Essa daqui, a mandaçaias já tá se mexendo mais, ó. Mas ainda tem limão lá dentro. Ó. Tem limão lá ainda. Vamos lá, ó. Cheio de abelha-limão ainda. Vamos tacar o aspirador dela. E um fato interessante, senhor, a abelha-limão é que elas não têm corbícolas. Por isso que elas não conseguem pegar o pólen das flores pra levar pra sua colmeia. Umas patinhas de trás ali, ó. Não tem corbícola mesmo. Cleptobiótica. Iratim corrupto. Dentro da caixa da mandaçaias. São atrevidas mesmo, hein. Ó. Já usei o aspirador várias vezes pra sugar limão. Nessas eu errei e suguei uma mandaçaia. Aí eu abri o aspirador e salvei a mandaçaia lá do aspirador. Mas ainda tem alguma limão aqui, ó. Mas já dá pra ver que as mandaçaias estão reagindo. Elas estão se movimentando agora. Tá se movimentando. Parece que estão saindo daquela letargia do feromônio da limão. Interessante que eu vejo a limão interagindo com as mandaçaias. Lá embaixo dá pra ver. Olha lá, ó. Parece que ela tá falando pra mandaçaia. Fica tranquilo aqui que é o que eu tô mandando aqui, ó. Fique quietinho aí. Não vai brigar com nós, não. Porque nós estamos protegendo vocês. Enquanto isso, elas fazem o saque. Impressionante. Olha, elas vão... Elas vão... Batendo as asinhas. Tentando dominar cada vez mais. Olha. Elas são terríveis. Olha só. Opa, a mandaçaia parece que tá reagindo. A mandaçaia tá querendo reagir com o animal, ó. Opa. Começou a querer brigar. Agora eu tô gostando. A mandaçaia tá começando a reagir, ó. Ó, pegou, pegou. Quase. Acho que a mandaçaia tá falando pras outras. Ó, vamos pegar esses bichinhos aí, ó. Ó, ó, pegou. Pegou. Ó. Então, aqui já tá... Tô no outro dia já do ataque das limão. Dei uma abridinha aqui na cera. Pra ver como é que elas estão. Nenhum movimento mandaçaia. Lá embaixo os discos estão... Alguns estão abertos. Não sei se foram as limão que abriram. Percebo dois... Abertos ali, ó. E já vi algum forídeo andando por aqui. Os forídeos são companheiros da abelha e limão, né? Então... Ele já vem junto. Ó, as mandaçais estão se movimentando. As poucas que tem. Parece que tem menos do que ontem. Mas de uma forma bem lenta. Duas eu consegui salvar. Uma delas não sei se vai... Vai vingar, não. A outra que tinha sido atacada... Era essa daqui, ó. Essa daqui. Mas parece que superou também, ó. Aqui tava a cera, né? Bem aqui do ladinho tava a cera da limão aqui, ó. Aí eu raspei ontem. E a gente percebe aqui, ó. Isso aqui é tudo marca da limão, ó. Isso aqui é marca da limão. A limão vem aqui e deposita, né? Pra marcar. Pra comparsas virem e ajudarem no saque. Então essa daqui, ó. Essa daqui sobreviveu também. Então tem algumas comércio que sobreviveram. Quer dizer, duas. Essa ali sobreviveu. Essa daqui eu coloquei aqui perto das outras. Pra ver se as outras ajudam, né? Ó, essa daqui. Tá reagindo bem. Agora essa daqui, ó. Essa daqui... Não sei não, hein. Ó, ainda tem limão ali na portinha. Ó, ainda tem abelha de limão na porta. E elas insistem em fechar. Eu venho aqui, abro. Daqui a pouco elas vêm e fecham de novo. Eu acho que elas gostam que fique fechado. Pra que o feromônio delas deixe as mandaçaias paralisadas, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei algumas limão aqui, ó. E espremi aqui do lado, ó. Espremi aqui com a seira e tudo. Pra ficar o cheiro delas aqui, ó. Ó. Abelha de limão aí, ó. Porque daí as outras mandaçaias estão vindo aqui e já ficando alertas. Acho que as outras mandaçaias estão vindo... Agir em socorro da colmeia. Dessa colmeia vítima, né? O cheiro de limão é terrível, esses bichinhos. Vamos ver se eu consigo... Salve essa daqui, ó. Não sei não, hein? Tomara que sim. Hummm... Que maravilha! As mandaçaias se... Se ativaram já, ó. Agora eu não sei se são as mandaçaias dessa caixa. Ou outras mandaçaias invadiram. Pra fazer saque. Mas pelo menos abelha de limão parece que não tem mais. Não tem mais vestígios da limão aqui, ó. As mandaçaias já estão bem ativas. Resta essa dúvida, né? Eu não sei não. Agora são cinco e pouco da tarde. Será que as outras invadiram? Pra saquear? Bom, então vamos ver o que aconteceu com essa... Essa abelha... Mandaçai que foi atacada. Essa mandaçai aqui, antes de eu... Mostrar ali dentro pra vocês como é que tá. Foi o seguinte. Eu fiz essa entrada aqui pra elas, olha. Um baita de um tubo de entrada. Veja que interessante aqui, ó. Fiz um tubão de entrada aqui. Pois elas não gostaram. Elas roeram a madeira. Porque essa madeira aqui é uma madeira meio mole de pinos. Elas roeram a madeira. E fizeram outro túnel pra elas aqui, ó. Aí pelo jeito venceram. Porque aqui tava cheio de abelha limão. Pelo fim, agora já tem mandaçai aí, ó. Vamos ver aqui por dentro. Opa, tem furídeo aqui, ó. Matei o furídeo. Os furídeos eram. Com o cheiro da abelha limão, né. Que maravilha, rapaz. Agora as mandaçai tão animadas, ó. Eu tinha enchido esse negócio aqui, ó. De alimento pra elas. Já secaram tudo. Então, bem ativas, olha. Muito bom. O estrago que a abelha limão fez. Eu não sei qual que foi o tamanho do estrago, né. Mas eu acredito que elas já estão reconstruindo tudo, né. Muito bom. Vou mostrar pra vocês dentro do aspirador. Quanto a abelha limão tem ali. Olha aí, ó. Cheio da abelha limão morta aqui. Algumas ainda estão vivas. Aspirei um montão de abelha limão. Daí, volta e meia, cada vez que eu aspirava abelha limão, eu abria esse... esse negócio aqui pra ver se eu não tinha aspirado nenhuma mandaçaia. e de todas as vezes eu aspirei duas mandaçaias. Aí eu peguei elas e devolvi pra caixa. Não matei nada. Não agrediu muito, assim, sabe, ó. Daí eu coloquei na caixa de novo. Mas a abelha limão, elas estão todas aqui, ó. E nas caixas da mandaçaia, as três caixas atacadas. As três caixas recuperadas. Muito bom. Então tá aí, pessoal. as três caixas de mandaçaia recuperadas. As caixas que foram atacadas, né, pela abelha limão. Tanto essa daqui, quanto essa daqui, e também essa daqui, ó. Essa daqui também tinha sido atacada. Mas todas elas agora estão estabilizadas de novo. Todas elas com mandaçaia na entrada. E... e com bastante mandaçaia dentro. Olha essa daqui, como é que tá, ó. As mandaçaia. Bonitinhas. Tinha colocado alimento pra elas aqui. Elas enxugaram tudo já. Então é isso aí, pessoal. Eu gostaria de repartir com vocês essa experiência. porque é uma experiência que eu acho bem importante. Até pedi ajuda pra alguns num grupo de WhatsApp. E alguns me deram algumas dicas, me mandaram mensagem no particular. Até um senhor disse, olha, com aspirador é perigoso você usar o aspirador porque você pode... você pode... aspirar, pode ser até a rainha. Pode aspirar até a rainha. Isso é perigoso. Então, alguns até me falaram assim, olha, coloque uma fumaça ali, uma fumaça de cigarro, de... fumaça de corda, Essas coisas. Então, são os recursos que o pessoal usa. Eu usei esse recurso, funcionou bem com o aspirador. Tomei cuidado pra não aspirar nenhuma mandaçaia, né? E as... as colmeias, então, conseguiram se recuperar bem desse ataque da abelha-limão. Não perdi nenhuma colmeia, ainda bem. Das três atacadas, nenhuma delas morreu. Então, esse é o segundo dia. Eu gostaria que vocês comentassem aí o que é que vocês têm feito pra proteger uma abelha já atacada dos efeitos nocivos aí da abelha-limão, né? Se já conseguiram salvar algumas ou não conseguiram. Eu já perdi algumas já, Thaís, mirim também pra abelha-limão. Mas mandaçaia, essas seriam as primeiras, mas bem no fim não perdi, não. Foi muito bom. Tá bom? Então, deixa nos comentários aí o que é que vocês têm feito. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço pra todo mundo.